E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve aqui no canal e o mais importante, ative o sininho, pois só assim você vai ficar por dentro de qualquer novo conteúdo aqui no canal em primeiríssima mão. E se possível, compartilhe aquele vídeo que você mais gostou, porque isso vai ajudar demais, demais o canal, tá beleza? Bom, quem acompanha aqui o canal há muito tempo sabe que há anos eu iniciei os vídeos aqui do canal dessa maneira. Muitos até gravaram a maneira com que eu falava, sempre nos comentários até brincava. Cá estamos nós aqui mais uma vez. E esse ciclo terminou, o Miserável agora já inicia os vídeos de outra maneira. Nós já ultrapassamos os 100 mil inscritos e o Miserável está aqui para mostrar a recompensa que o YouTube manda para quem consegue esse marco de 100 mil inscrições. O que não é nada fácil, não. É importante salientar isso. Como forma de recompensa, de parabenizar o canal pelo esforço dado para conseguir chegar nessa marca, o YouTube, como vocês sabem, manda uma plaquinha. Essa plaquinha vem para 100 mil inscritos, 1 milhão, e depois eu nem sei mais qual é a numeração, mas eu acho que são 10 milhões de inscrições. E como o Miserável, com a ajuda de vocês, atingiu essa marca, o YouTube mandou essa recompensa para mim e nós vamos abrir ela agora. Como eu mostrei ontem para quem assistiu a live, o YouTube mandou essa caixinha aqui, bem bonita, né? Uma caixinha preta, importante. O Miserável está ficando importante. E veio lá dos States, eles enviaram dia 21 e chegou ontem, dia 26, foi muito rápido. Veio dos Estados Unidos para a mão do Miserável aqui no Brasil, em plena pandemia e chegou muito rápido. E nós vamos abrir ela agora para ver como é que é a nossa plaquinha, tá beleza? É lógico, o Miserável curioso já queria saber, abriu ela ontem, então não vou fazer cerimônias, fingir que estou abrindo, nem nada disso. Ela já está aberta, eu só deixei na caixa para poder mostrar para vocês, mas vocês vão acompanhar. Eu não fiz nenhuma modificação, então ela vem com essa espuminha aqui, opa, deixa eu segurar, ela vem com essa espuminha aqui e a plaquinha vem com um cartão, né? Que eu vou ler para vocês aqui agora, porque eu achei importante o YouTube passar essa mensagem aqui, um papelzinho, ó, papelzinho grosso, ó. Não é nenhum, ó, ó o barulhinho. Não é nenhum papelzinho A4 vagabundo, não. E eu vou ler essa mensagem para vocês, porque ela não é só para mim, eu quero que vocês absorvam essa mensagem também, porque vocês fazem parte do canal 3x3. Como eu sempre digo, nós somos uma família, a família 3x3. A carta diz o seguinte, você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram. A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal. Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de 6 dígitos. Cada uma pessoa inscrita em seu canal gostou do trabalho que você realizou. Você as inspirou, desafiou ou divertiu. Eu, quando li essa carta ontem, eu cheguei a me emocionar um pouco, como mais ou menos quase aconteceu aqui agora, porque é uma questão que eu já venho tratando antes aqui no canal com vocês. Para quem acompanhou, eu tive um problema recentemente, que não vale citar aqui, e eu justamente pensei nesse ponto em especial, que independente de se o canal tem 100 mil, 150 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, o miserável aqui vai continuar sendo a mesma pessoa. E o YouTube deixa claro essa parte aqui. O que eles querem dizer aqui é justamente para que eu não mude a minha essência. De repente, porque eu consegui mais inscrições, de repente, acabar se sentindo bambambã, etc. e tal. Sou dono do mundo. E por aí vai. Então, eles deixam claro. Para que você continue crescendo, continue sendo você mesmo. Porque se você conseguiu atingir essa marca de 100 mil inscritos, quer dizer que o seu público está gostando da pessoa que você é. Então, esse é um ponto importante. Você ir de degrau em degrau, mas sempre pensando no seguinte, você veio de baixo. Para muitos, pode parecer uma besteira, mas eu estar chegando aí a 158 mil inscrições, faz muita diferença para mim. E essa placa aqui vai ficar como cenário do nosso canal, sem sombra de dúvidas, até que eu possa substituí-la pela próxima, que é o marco de 100 milhões. Mas isso não quer dizer que eu vou jogar a placa fora ou algo assim. Ela vai sempre ficar guardada para me lembrar que um dia eu passei pela marca de 100 mil inscritos e de que se eu conseguir chegar a 1 milhão de inscrições e, se Deus quiser, nós vamos chegar lá e eu vou chegar sendo a mesma pessoa de hoje. Serei o mesmo hoje, amanhã, daqui a um ano, três anos, por aí vai. Vamos continuar. Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e, provavelmente, um senso de humor saudável. Essa conquista será sua para sempre. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este prêmio Prata para Criadores, um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca. Você faz pela vontade de criar e compartilhar. E também porque encontrou um público que se importa. Estamos ansiosos para ver suas próximas criações. A marca de 1 milhão de inscritos pode parecer um pouco distante, mas você está mais perto dela do que imagina. Estamos torcendo por você. Parabéns, atenciosamente, Susan Oskisest. É um nome que não dá para ler. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu acho que só quem sabe aí o inglês vai saber pronunciar. Não sei nem se é inglês esse nome aqui, mas eu acho que é sim. Eles deixam claro aqui que essa marca de 1 milhão está mais próxima do que eu imagino. Mas eu tenho paciência. Eu sei que quando for a vontade de Deus, continuando o nosso trabalho aqui honestamente, sem ofender ninguém, trazendo conteúdo bom, informativo, de utilidade pública, como eu já venho trazendo, nós vamos chegar lá sim. Agora vamos para a nossa placa, o nosso prêmio aqui do canal. Ela vem embaladinha, bonitinha na caixa. A placa mudou. Para quem não sabe, ela vai mudando de acordo com o tempo. Antigamente era outra placa e a placa atual, tchananãn, tchananãn, a placa atual do YouTube, o nosso prêmio, que prova que o conteúdo é bom sim. E aos pouquinhos, o Miserável aqui está conquistando mais e mais e mais miseráveis de plantão. Tá beleza? Então, essa é a nova placa do YouTube. É a placa que o YouTube está enviando agora para quem justamente atinge o marco de 100 mil inscrições. Essa é a placa. Eu vou aproximar aqui para que vocês possam ver direitinho. Deixa eu botar aqui. Opa! Está pegando minha tela lá. Olha a minha tela. Olha a tela aparecendo lá com os dados que eu passo para vocês. Está aqui. Três por aí por Carlos Costa. Essa é a nossa placa de 100 mil inscrições. E o Miserável vai guardar ela com muito carinho. Vai ficar em exposição aqui para vocês nos próximos vídeos sempre, até que a gente possa ter a nossa placa de um milhão de inscrições. E, provavelmente, eu vou colocar ela aqui. Ela tem dois furos aqui, na verdade, para que eu possa pendurar. Então, eu pretendo colocar ela aqui. vou escolher uma melhor posição para poder pendurar ela aqui. Então, ela vai estar fazendo parte do nosso cenário a partir de agora. Então, galera, cá estamos nós com esse marco de 100 mil inscrições. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que assistem o conteúdo do Miserável. Vocês que dão like, vocês que compartilham, vocês que assistem até o final, mesmo vocês que não conseguem assistir até o final, é extremamente normal. Eu sei disso. Eu também sou consumidor do YouTube. Eu não assisto a maioria dos vídeos até o final. Isso faz parte. Estamos juntos e misturados e até a próxima marca, que é 1 milhão de inscrições. E vocês podem ajudar justamente fazendo o que vocês já fazem, compartilhando os vídeos do canal, fazendo esse vídeo chegar a cada vez mais brasileiros e juntos alcançaremos a nova marca. Tá beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Novamente, muito obrigado. E fui! e Everybody 融. Um forte abraço. Um forte abraço. E aí um forte abraço. E aí outros deim.